Nunca vai se alguém o chama Pra surgir nada é preciso O amor tem tão má fama Que diz quem ama Não tem juízo Fala dentro do amor Que o amor nada importa Não se faz anunciar E pode entrar Não pode a porta Como é que é? O amor é louco Não faça um pouco Esta loucura Talvez queria Ficar ao dia Louvizei do rato Só quem não sente Falando a gente Já percebi Que vamos falando Também vamos O amor é sensato Nunca vi tanto maior Anda sempre em desacato E se o mal tratam Ainda é pior Anda fria à toa Liga a todos e a ligar Ora mula Ora perdoa E até magoa Quem lhe quer bem O amor é louco Não faça um pouco Esta loucura Talvez que irria Ficar ao dia Louco e sem e pura Só quem não sente Fala da gente Já percebi Que vamos falando Também amando Louca por ti Agora em chinês Louca por ti Só quem não sente Fala da gente Já percebi que vão falando também vai-te nunca por isso.